não paga para você ver se você não leva expose, seu merdinha vai lá o Dex, por que você não vai pagar, me explica? você toma mano uma conta e joga em outra, macrado, mano o ban já acabou, otário vê lá, era ban de um dia, seu otário do caralho, se você não pagar você tá fudido, moleque eu gosto do banheiro, alguém? do chat? ah, você não eu tô jogando nessa conta aqui porque ela é melhor de skin, óbvio só vou quitar o lobby, só vou quitar o lobby aham, clipe aí, clipe aí, clipe aí, clipe aí, clipe aí na tua live? aham, em outra conta eu não vou pagar, ele quer me dar expose, o cara que tomou macro e os 50 barras, 40 barras 50 eu pego mulheres por dia né, 50 dons de isso, já sabe não eu não vou pagar, tá? já falei, o cara que mora com a cola caralho, guince é muito rar O que é esse cara? Por que ele está dançando sem áudio? O que? Ele é realmente estranho por isso Eu estou logando esse cara no Twitter Você vai encontrar um HP? Vamos ver se você está lá Você obtiene 50 lives Você obtiene 50 lives Aqui é meu sentido, mano O que? Oh, eu só preciso de um golpear Oh, eu só preciso de um golpear Meu ganzes game? Hã? Wie leitura What the fuck Mein game hat sich einfach geclosed Ey no way, das kann nicht sein Ach Bro, das ist so leitura Warum passiert mir so was man Feist mal wieder ein Leben Ja Ja Sie haben schon 6 Kills Sie haben schon 6 Kills So viel Leben haben sie nicht Tice macht noch ein Kill Der eben revived Tice macht noch ein Kill Waf Janis zieht wieder von außen zurück Schießt jetzt von der Seite clevere Taktik Ah, da connectet aber nichts Jetzt muss er wieder rein Jetzt wissen die Gegner wieder wo ist Aqua What Wie ist das denn passiert Fim ist auf Janis geachtet Akkormongral Beide down Jetzt ist eins gegen eins Veng Sinan gewinnt das? What the fuck Tice hat beide gewonnen Klipp, Klipp, Klipp Komm, 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 schickt mir das mal Hä, ist Sinan nicht der erste Der aller allererste der im Turnier gestorben war Und jetzt gewinnt er die Runde Oh I need help asap I'm not gonna use my shield Check it free Check it out to me Check it out to me I DROID ME TO THEM I'M SO GOOD YOU FUCKING BOTS OH MY GOD YOU FUCKING OF MY GOD NON 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 NONicia I love you guys AHHHHH Ah il faut quand même frerot, attend Quand tu sais qu'il y a un chèque de 55 000 euros Non pardon je rigole c'est pas vrai C'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai T'es quoi? C'est pas vrai je rigole c'était pour rigoler Mais c'était pour rigoler c'était pour rigoler foi 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 se se morto é 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 E aí, Rami, Rami, eu estou indo ao... No! 85! Vest, eu me transformado! Eu me transformado! Não ci credo. Não ci credo! Não, não sei credo! Não, não é verdade! No! L'havia filmada, palese. Vest, eu credo em te. Você é sólido, você viu como você está trombado? Você está cozinhado? Tchau! Cada um bom de Deus! Eu tenho que ver... Eu tenho que ver... Eu tenho que ver... Eu tenho que ver... Você está bom para... Você está você está a spammer de AW? Se você está a spammer de AW... Ralil, você quer desmode... Steam, você quer perder o VIP... Eliott, você quer disparar? Bom... Eu... Então, ok... Bom, eu quero ver... Eu sei que todos vocês têm uma boa noite... Bom... Eu não estou muito feliz, eu estou um pouco triste. Mas como é isso W? Não desculpa, mas eu acho que você é um dumbo estrago estrago. Não desculpa. Não, 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 não. Para, para, porque ainda não está vendo o que me pega. Atento a o que me pega, atento a o que me pega, atento. Atento, atento. Aqui me passa uma bala, aqui me passa uma bala, me passa uma bala e me pega a head. E agora me passa outra bala mais, olha, duas mais. Doble head. Oh, mas então você é realmente um dumbo. Não é bom, nós não gostamos do stream hack, galera. Naั้. Ele tinha pômei, ele tinha um volume para o melhor, mas ele tinha um top do local de frente para o melhor. Mas é um pouco até que ele teve como para o melhor. Mas é muito bom para ele, a uma pequenaeta como o melhorゲ. Não, não. Não, não, não. Comerce aqui. Comerce aqui. Rteen de cut da save Well, já, já Estou tardando muito Isso não é nada de correr de cut da käytt posição Sabes a que me refiro? Se você precisa de autopia para ocio você está cargando meu amigo como te hace regalar asi mira mira vamos eso no es correr de costado corre bien de costado si sos de mando y hace la corta por que tarda tanto igual era en el momento o sea no amigo si si o que está correndo o que hace